E aí galera do YouTube, seja bem vindo de volta ao meu canal, aqui quem fala é o Mathe E hoje eu vou trazer pra vocês uma nova série, já utilizando o Frost Planet Pack A versão beta ainda, mas já baixei, já fiz um download lá pelo Steam Quem quiser saber como que faz, pra passar a utilizar o... Quem quiser jogar também no beta, basta vir aqui no Steam, dentro do Oxygen Not Included Clicar com o botão direito, propriedades, betas, e aqui selecionar Public Testing Então o jogo vai fazer o download, essas atualizações, todos os mods vão parar de funcionar Quem quiser ainda, eu vou deixar esse link aqui na descrição Que são todas as alterações que tem nessa versão que eu vou estar jogando agora Elas vão ter bastante coisa, tem novas construções, bloco de madeira, fitadeira, telha de madeira Azulejo de neve, liquefador de gelo, aquecedor de madeira, tem as coisinhas, itens novos Tem um novo bioma, que é aquele novo bioma de gelo, tem a Phlox, tem vários materiais novos Tem várias criaturas novas, plantas novas, tá? Então tem algumas coisas interessantes Tem novos alimentos também, tá? Aqui tem uma nova, pra ser usada até com essa tretadeira que tá aqui Tem novos recursos, que eles colocaram, tem um duplicante novo Tem essa prova de gelo, que é um trait novo do duplicante Novos pontos de interesses, esse aqui são da DLC, da nova DLC que tá vindo, Frosted Planet Então tem algumas coisas interessantes, depois nós vamos dar uma olhada nisso tudo aqui Vamos passar, né? Durante o jogo, vamos ver até onde nós vamos chegar Novos recursos, então aqui tem um bocado de recursos novo de todas as versões Tá? Então botaram algumas coisas, melhoraram outras coisas justamente referente à temperatura Os bichos tem melhor tratamento agora também de temperatura, tá? Melhor pros bichos Então tem umas coisinhas bacanas, tá? Bem legal Vamos dar uma olhada, vamos jogar, vamos lá ver como que vai ficar, tá? Então bora lá, novo jogo Aqui, mesma coisa, mão de sobrevivência E aqui agora a gente tem a mudança, né? O, tanto pro Space Era Alto quanto o clássico, não vai ter grande diferença no mapa, tá? Pelo menos eu imagino que não E esse aqui é o, é pra adicionar, é no conteúdo adicional de acordo com a DLC, tá? Então aqui tem o Frostpack Então não dá pra mexer nada, aqui eu posso mexer Que seria, pelo que eu entendi, se eu começar nesse aqui vai ter um outro planeta chamado Frostpack É pra Netflix, né? Então eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Ah, esse aqui é um fragment, é um asteroide menor Caverna Ah tá, caverna de gelo Dá pra habilitar ou desabilitar Likely Poço de gelo Nectar Desabilitado ou não Então dá pra mexer nesses itens aqui Eu vou deixar o padrão que veio, tá? Isso relacionado nesse cara, tá? Se eu pego esse aqui não dá de mexer Então nesse aqui eu consigo mexer E colocar É... Fragmentos, né? Dessa DLC, inclusive um asteroide novo Quando eu for jogar com um asteroide que não é o Frost inicial, tá? Ó, serve pros outros Eu posso habilitar nas outras construções esse asteroide aqui Traço de história é o mesmo, não mudou nada E traço do mundo Também não tem grandes coisas Eu tenho séries O que que seria? Ah, séries, esse asteroide aqui, tá? Beleza Esse aqui é o planeta inicial Vou deixar as vezes que tá Não vou mexer Vamos dessa forma aqui Deixa eu só dar uns random a mais aqui Pronto Vamos lá desse jeito aqui Bora lá Aí a tela inicial é basicamente isso Pra ver se ativa Usar o... Ter um asteroide gelado Caso começar com outro asteroide, né? E aqui como a gente começou com o asteroide Então as opções não servem pra muita coisa Tá, então aqui é o novo duplicante Que veio, ó Já vi até com o traço novo de A prova de Muniar Frio Parece útil Eu vou fazer o seguinte Eu vou só pegar um pesquisador Pra gente pesquisar melhor, né? Pesquisar mais rápido Coruja da noite Bexiga irritada Aqui, aqui tá bom Não faz atenção médica Não vai me atrapagar nada Agricultura, cozinhar e pesquisar Beleza, esse aqui O nome aqui eu vou colocar The Frosty E é esse aí Bora lá Texto básico de início Não mudaram nada disso Deixa eu só dar uma pausa Pra ver se tem uma coisa diferente Aqui no canto tem A versão de desenvolvimento Não chega nem a ser versão beta ainda A versão pré-beta, né? De desenvolvimento Tá, então Polaria É o nome desse asteroide aqui Nós temos Deixa eu ver se tem alguma mudança geral Aqui, não tem Tá, pelo que eu vi Pelo que eu sei de mudança agora Pelo que eu dei uma lida nas mudanças Tem isso aqui Mudou agora É... Itens Que geram, né? Que, ó É... É uma origem de temperatura E um... É uma origem de calor E um drenador de calor, tá? São esses dois Novos ícones que tem nos itens E aqui tem... Mais informações de temperatura Tá, aqui a perda de calor Então o duplicante Que tiver aqui dentro Vai estar perdendo calor Eu não tenho nenhum bioma quente aqui Mas se eu tivesse bioma quente Ele mostraria ganho de calor O duplicante, tá? O duplicante que vai perder isso aqui E o mudando de estado O que temos aqui? Solo cultivável Tá, esse aqui eu não sei o que Que... Ah, tá aqui Alta energia De mudança de fase Estável E baixa energia De mudança de fase Então é pra... Pra congelar e descongelar o material Tá, e esse aqui é o básico Como eu tava antes E esses são os restantes Aqui tem a temperatura relativa Caso eu queira Mexer... Trabalhar com... Bota no default aqui Beleza Ele tá em Fahrenheit pelo jeito? Não, tá em graus Celsius E aqui, ó Aqui eu tenho uma... Uma construção nova O Wood Heater Tá, esse aqui é o... Ele recebe madeira E aquece Se a gente for ver aqui o ícone Olha, ele é um gerador de calor Tá, então temos aqui Como a gente pode ver Ele é um gerador de calor, né? Beleza? Já, já, já Vamos chegar ali Ele tá bem pertinho E no mais aqui, ó Temos os mesmos materiais dos outros Os mesmos itens Entrada de transportador Aqui tem o Cinebar Ore O Cinebar Ore Eu acredito que ele se transforma em mercúrio É isso aí Não sei pra que serve o mercúrio ainda Mas vamos descobrir Se botar o Cinebar Ore na refinaria Mercúrio Mercúrio Tá, ele gera basicamente mercúrio Mercúrio e areia Hidrogênio Hidrogênio Tá, então temos dois materiais novos por enquanto Que é o Cinebar Ore e o mercúrio Ainda não sei pra que serve o mercúrio Se clica nele Mercúrio Se esfria vira mercúrio Não temos outro uso pra mercúrio Aqui, tá? Não mostra nada demais Bora lá Vamos começar escavando Temos as plantas novas Aqui a gente começa com a... Deixa eles escavando Tá, que eles não passam Deixa eles escavando até ali Aqui tem os bichinhos novos Ó, tem o Phlox O Phlox ele... Esse foi interessante, tá? Deixa eu chegar lá pra lá E escavar pra cá também Aqui temos uma planta nova Que é uma planta, acho que é de decoração É, decoração Não gera nada Ó, fancy decorating Tem eles trabalhando aí Aqui também não mudou muita coisa São os mesmos pontos que tem Beleza, é isso aí Tem mais essa planta aqui Essa planta aqui Aloe Vera Ela consome de ácido carbono E não gera nada Isso é de gelo Caso for domesticado Aqui temos um item novo Que é o portal de pesquisa Vamos chegar lá Vamos dar um jeito de chegar lá Pra ver que eu posso chegar aqui Posso subir aqui Escada de madeira Cara, eu vou deixar... Não vou ficar gastando madeira ainda Vamos dar mais uma escavada Porque aqui eu tenho terra Deixa eu escavar essa terra aqui Essa terra aqui Deixa eu dar uma acelerada no 2 Bonitinha aqui essa raposinha Parece uma raposa Olha a Phlox Parece uma raposa bonitinha Esse cara aqui O que que é? Shaberry Plant Colheita pronta Ah, ela deve gerar Deve ser aquelas plantas iniciais, né? É isso aí, ó A planta inicial Que ela não... Pelo jeito ela só produz uma vez Deixa eu ver se tá escrito isso Ah, Sam Parasita Shaberry Plant É isso aqui, ó Essa planta aqui Ela é incapaz de se propagar De se reproduzir Mas pode ser colhida, né? Para uma simples Refeição, né? Para uma simples refeição Então realmente é isso Se colher isso aqui Ela vai gerar comida Para os duplicantes O início aqui Começamos com mais comida Começamos aqui com essa comida nova Penicione Temos Penicione Que é basicamente o... Aquela barrinha, né? Que a gente começava Inicial Mas ela pode ser fabricada Se tiver carne E talo A gente consegue fazer ela Construir ela Então é a barra diferente Daquela inicial Beleza? É que eu vi que tem um botãozinho novo Que é esse aqui, ó Vamos ver para que que serve Ah, interessante Ele já filtra Os recursos direto Então talvez não seja mais necessário Ter aquela... Essa abinha aqui, né? Que mostre os itens Ela está mostrando tudo aqui Aqui temos um material novo Uma semente Deixar ela ali Tá, nós já chegamos ali Deixa eu escavar essa terra aqui Essa terra aqui Essa terra aqui Eu posso fazer com terra Eu não tenho mineral Algumas eu tenho wood aqui Então eles já trouxeram o wood para cá Já marcar a temperatura Ó, aqui Está menos 7 Deixa eu ver se eu mudo aqui Relativo Não mudou nada Tolerância Ah, ali a zona de conforto Interessante, ó A zona de conforto menos Aqui é menos um bocado Tá, aqui parece que está melhor Está esquentando Tá, mas Não sei qual a grande utilidade Disse aqui ainda Tá, decoração Como é que está aqui? Ó, a decoração é alta O wood tile dá uma boa decoração A flor aqui dá uma boa decoração O aquecedor também dá E a iluminação também Inclusive esse carinha aqui É um É um item Deixa eu investigar ele O que vai trazer dali Ela vai a Freya investigar Ah, olha só Pegou um suéter quentinho Pra que serve esse suéter quentinho? Deixa eu botar pra alguém Maria Vem cá pegar a Maria Deixa eu ver como é que a Maria ficou aqui Freya Faminto Ah, Frost Resistance Ah tá, Frost Resistance Quando eles vêm aqui e se aquecem Tá, vocês vão perceber Percebem isso aqui, ó Se eu pegar É ir para Perdendo fôlego Não, ela tem que Ele tem que vir e se aquecer Tá, o duplicante ele chega pertinho Você deve ter visto no início ali Ele bota a mãozinha E aí É Ele se aquece, né E quando acontece isso Ele pode ir para outros locais Tá, aqui eu tenho o fosforito Deixa eu começar Ah, eu tenho que fazer o banheiro Deixa eu construir um banheirinho pra eles Ah, privada requer terra Terra eu já peguei Então eu vou construir uma privada Desse lado Tá, eu preciso chegar lá Naquele ponto Vamos chegar Vamos construir madeira mesmo Vou construir Aqui Aqui, aqui Pronto, aqui tem terra Quero chegar aqui Para ver o que é isso aqui Deixa eu dar mais uma acelerada Para ter na base, né Então aqui já temos os banheiros Falta fazer as camas Acho que a cama Eu vou ter que fazer aqui, cara Não queria destruir aquela planta ali Nem essa outra Snow tile Eu não posso fazer Esse bloco aqui Estranho Posso fazer só o bloco de Posso fazer só o bloco de gelo Mas bloco de gelo eu não quero Porque ele vai Provavelmente derreter Tem bastante terra Fosforito Tem esse Tal aqui Deixa eu escavar aqui Tem umas coisas para pegar aqui Escavadas Deixa eu pegar para ver o que que sai Ver se mudou mais alguma coisa Habilidades Tem nada de novo Tudo na mesma Pesquisa Não posso abrir ainda Prioridades Também não mudou nada Rotina não mudou nada Consumíveis Tem os novos consumíveis aqui Vou fechar essas coisas aqui Preciso de fonte de comida Já vamos ter uma fonte de comida Já já Preciso de metal Energia Vamos colocar os geradores O gerador vai gerar calor Eu vou separar o calor Para o lado de cá Ah tá Esse aqui é um metalzinho Para a gente fazer aqui Beleza E eu preciso da estação Estação de pesquisa Não dá mais Não tem minério Porque todo mundo se trancou aqui, né Como é que eles estão Em um ambiente frio Dá a estamina Canção Lá vai ele O que eu falo O trator Veio aqui e está se aquecendo Se aqueceu Se aqueceu E aí ficou esse aqui Frost resistance Imune Ele é imune Os pés encharcados E leva 0.2 ciclos Toda vez em quando Eles tem que ir ali Para se esquentar Vamos chegar aqui Como é que eu tenho oxigênio Aqui dá para chegar lá Dá Deixa eu chegar lá Vamos investigar isso aqui Daqui a pouco vem alguém ali Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer com aquilo ali Está indo para o trator Vamos lá ver o que vai rolar Olhou, olhou, olhou Dá umas porradas Ah, as animações da Iglesia É muito massa O que ele está olhando ali Descobrimos novas coisas O que a gente descobriu Hum, interessante Facilitou nossa vida Eureka Nós decryptamos Um portal de pesquisa Uma transmissão final Do portal de pesquisa Novas construções Se tornaram disponíveis Um arquivo Etiquetado com Open this first New database Entry unlock Você tem os três materiais aqui Wood hitter Ice crucifier And wood tile Se vier aqui Dá para ver o A descrição Está toda em inglês ainda Que não traduziram, né E é isso aí Vou demolir Cara, acho que não, tá Vai que Recebe outra coisa Então vou deixar ele aqui Mas agora a gente consegue fazer Wood hitter E o ice crucifier Para fazer água E o wood tile Beleza, o wood tile Então vou querer fazer aqui Essa base aqui Está alta Tá Vou arrancar aquela planta fora É Por bem da ciência E aqui eu fecho também Para tentar manter isso aqui Mais quente Vamos ver o que vai rolar Isso aqui vai derreter Não vai Vamos descobrir O que vai acontecer Vamos acelerar de novo Eu tenho tanto de madeira aqui Cara, tem 18 toneladas de madeira Só que eu preciso saber O que mais gera madeira aqui O que mais gera madeira Deixa eu ver aqui O que gera terra O que eu posso fazer Com esse bichinho aqui Terra, terra É o crescimento por ciclo Ah, ele come essa planta E gera terra Beleza Ah Eu posso usar aqui Estação de tosa Então Flox E gera madeira Ah, interessante Estação de tosa Então a estação de tosa Ela passa a ser usada Outra coisa Provavelmente é o chifre dele Que vai diminuir E aí vai virar madeira Tá Então ele consome Aquele bicho Ele consome Deve ser isso aqui Pikeapple Pikeapple Esse aqui é Pikeapple É isso aí Ele consome o Pikeapple E se eu botar o Aqui já faltou Outra estação Deixa eu já botar Essa estação aqui Puxar o fio aqui Eles aumentaram aqui Também vai ver Que eles aumentaram Esse ícone aqui Era menorzinha Agora tá maior Lembrando que Esse aqui é padrão Desde o início Essa cor aqui É o source É o originador De energia E esse é o consumidor Então esse aqui É quem produz Esse é quem consome Sempre nessa linha Produz, consome E serve pra qualquer coisa Qualquer outros Materiais Ele tem sempre Duas cores Gerador e consumidor Se eu pegar Água Eu tenho Saída, entrada E filtro Então tem sempre Essas cores diferentes Pra ficar fácil De trabalhar Então se em pesquisa Deixa eu ver O que tem de pesquisa Nova aqui Acho que também Não vai ter nenhuma Pesquisa nova Não tem nenhuma Pesquisa nova Então basicamente Tudo igual Aqui a árvore de pesquisa E deixa eu ver Aqui no Space atalto Space atalto A gente tem esse carinha aqui Que é essa Faixa de esquerda Space atalto Vamos dar uma passada rápida Pra ver se tem alguma coisa De uma outra cor Alguma coisa assim Aqui tem outra cor Então esse aqui é do Frost Planet Pack Uma construção O Space atalto Já tem provavelmente tem mais Tem uma construção E aquelas outras Que a gente pegou Aqui onde é que estão Essas outras Aqui é o Special atalto Special atalto Aqui ó O wood title Só aqui na frente Que a gente vai conseguir Construir Então tem bem pouca coisa Aqui tem mais uma Que é no tier 3 Tá faltando uma Que a gente viu ali Aqui ó Tier 1 Que é o wood heater Tá então Desenvolvimento da colônia Básico Tem esses itens aqui Beleza Eu vou querer Construir uma coisa Aqui também Eu tenho que pesquisar Primeiro Deixa eu pesquisar Primeiro E esse cara aqui Eu quero mostrar pra vocês Uma coisa Que eu acho que é interessante Vamos ver junto Como que é Eu achei interessante Rodinho não tem nenhum Desenho novo Como é que tá a temperatura Aqui Ó Já tá 13 graus Aqui Ó 12, 13 graus Tá de boa Então ó Tudo isso aqui Ele é um gerador de calor Ó Todos eles Tá Eles escavaram aqui Ainda não Aqui tem terra Terra Aqui a gente tem Absalito Chumbo Fósforo Caramba Aqui ó Pineapple Bush Ah Esse jeito que vai ficar O Pineapple Bush Aqui ó Tá E o que que o Pineapple Bush Come Hum Hum Fósforito Tá Ele recebe fósforito Fósforito Então se eu for fazer Uma Uma colônia Disse aqui Uma colônia Desse Ele requer fósforito Beleza Deixa eu ver aqui Então A gente pesquisou Agora a gente tem Esse cara aqui É o bebedouro Preciso de mineral bruto Mineral bruto Deixa eu ver Que eu posso pegar Esse mineral bruto Ó Chegou um duplicante Zinho novo Eu não quero ficar Usando madeira Mas se eu ficar Usando madeira É que se eu pegar O de gelo O de gelo É bem pouquinho Que usa Os 3, 4 Se eu chegar aqui Aqui tem bastante metal Escaven Até aqui Vamos ver aqui Que veio de interessante Escolher um modelo Terra Carvão Não vou pegar O duplicante novo Não Vou pegar carvão Aqui Porque ele vai se aquecer Ai que legal Ele se aquece Pega o frost resistance E volta pro trabalho A temperatura aqui Tá boa Tá quente Tá fria Tá mais ou menos Aqui Tá eu preciso Desse O que que é isso aqui Ah Aloe vera Ah É aquele bichinho Que eu arranquei fora Aloe vera Precisa de que Pra ser cultivado Gelo Precisa de gelo De atmosfera De óxido carbono Deixa eu descer mais aqui Pra você descubra Alguma coisa pra baixo Eu tô descendo um Pra tentar economizar madeira Tá não sei como é que vai Como é que vai funcionar isso Temos mais um Ó Eu escavei lá em cima Ela dá 1.600 calorias Eu tô com 15.000 calorias Deixa eu pesquisar Mais alguma coisa aqui Tá aquele eu peguei Onde é que a gente tinha visto O outro mesmo Era Esse aqui Eu já tenho ele Deixa eu ver aqui É o Ice Liquifier Ice Liquifier Ele tá onde? Ice Liquifier Hum Tá aqui embaixo Hum Tá na área de gás Cara Eu não preciso pegar Vamos pra comida Pegar o tier de comida Aqui Provavelmente Esse Wood Heater aqui A gente vai ter que Spalhar ele pela base Tá Posso ir mais além Posso mas que eu não vou passar Tá Deixa quieto aqui Deixa eles descerem O que que é isso aqui Etanol Hum O etanol Aqui tem mais um bichinho novo Que é o Bammoth O que que ele faz Interessante É que ele gera um ovo Ele come O Plum Squash E Produz Mammoth Pet Mammoth Pet É como a gente tem O cocô do mamut Ó aqui Agora Ele mostra 9% do crescimento Por ciclo Então é Interessante Que mudou a forma De trabalhar Ou se eu quiser O Plum Squash Ele come daí 320 calorias Tá Essa aqui é a diferença E aí ele faz Fosforito e argila Interessante Fosforito e argila Tá Aqui que saiu aqui Nenhum gerador de oxigênio Construído Tem que precisar de alga Pra gerar oxigênio Ou água Esse cara tá preso aqui Cara Alguém tem que vir construir Senão a Maria já era Tá Saiu aqui a jardineira Jardim de algas Eu não tenho alga E a estação de fabricação Tá Deixa eu pensar Como é que eu vou poder pegar Eu vou precisar Desse cara aqui E esse cara aqui Eu vou ter que jogar em algum lugar Eu não tenho tile de Eu não tenho tile Eu tenho a bomba Eu tenho esvaziador de garrafa Mineral bruto Tá Já estão chegando no mineral ali Aqui tem a máquina de item Máquina de venda Terra Opa aqui ó Tem arenita Tem arenita Pra chegar lá Eu tenho que ter habilidade Eles já podem ter habilidade Se não Ainda não Deve ter pegou um escavador Deixa eu chegar aqui também Mais uma pesquisinha Pesquisa concluída Vou pegar aqui Já já vai ter carvão também Acho que eu já peguei carvão Já pra gerar energia Caso eu precise Eu quero plantar esse bichinho aqui Vamos plantar Aqui eu já tenho o bloco de horta Quanto que ele precisa de temperatura Requer Menos 14 E fosforito Beleza Eu tenho fosforito né Poderia ter clicado no fosforito Pra ver Já tenho a churrasqueira Bloquinho de horta Também vou colocar esse bloco de horta aqui Vamos começar com quatro Pra começar com a brincadeira aqui Aqui eu também teria que abrir esse cara Pro dióxido carbono sair dali A gente vai pegar um pouco mais de mineral aqui também Tá Tem mesinha Mesa de jantar Deixa eu já fazer a mesa deles aqui Isso é mais uma pesquisa Ponte Bateria Beleza Bateria podia trocar Mas não Deixa assim por enquanto Ai filho Não desce aí cara Não sai Mas já que a cruz já desceu Fica aí Tá Deixa eu ver onde mais que eu tenho Aqui tem Vai ter esses bichos aqui Deixa eu escavar isso aqui Pra abrir Deixa eu escavar aqui Pra chegar até o lado de cá E ver o que nós temos aqui Tá Deixa eu pesquisar Esse aqui ó Acho que ele termina ali Que eu vou pesquisar isso aqui Preciso da estação Tá Tem que fazer a estação Pesquisa avançar Mas pra fazer a estação Não precisa avançar Eu preciso de água Tá Deixa eu botar essa água Em algum lugar Deixa eu colocar aqui Fazer alguma coisa assim Aí eu ponho Esvaziador de garrafa Falta mineral bruto Onde é que eu acho mineral bruto aqui Ah Mineral bruto é isso aqui ó Eu preciso escavar isso aqui Será que o fosforito serve? Porque a pesquisa foi Eu não preciso Da estação Onde é que eu pego a estação Super computador Onde é que é mesmo? Aqui ó Deixa eu dar uma prioridade 9 Aqui pra eles verem limpados uma vez Aqui eu vou querer um Esse cara aqui Deixa eu dar uma prioridade 6 Aqui pra eles verem fazer essa parte primeiro Energia saiu O incinerador de madeira Tá Aqui ó Já posso plantar Deixa eu plantar alguma coisa aqui ó Penapush Esse cara que eu vou plantar O que que ele solta aqui Ah Pink Apple Acho que eu posso comer essa Pink Apple Vamos descobrir Isso aqui parece ser a O Rango Fruto Substituto o Rango Fruto Tá Em termos de temperatura Eu acho que o duplicante Ele só tá andando mais devagar Tá Mas eu não Não vi nada de assim Ó Que diferença Tá Freya ganhou um ponto de habilidade Então agora eu posso distribuir pontos de habilidade Freya Freya não serve pra não ter muito Muito ponto Aqui é pesquisa né Então eu vou deixar esse cara Pra ser pesquisador mesmo E a Freya Carregamento melhorado Mas eu preciso de escavador Tá Freya Tu vai ser escavador Já que eu tenho imunidade ao frio Que eu preciso chegar aqui Eu vou pegar mais esse Que é a rocha ígnea Ah o mapa já acaba aqui É o mapa relativamente pequeno Só que esse etanol Eu não gostaria que ele caís E do lado de cá O que nós temos Que tem absalito Granito Ah pode pegar esse granito Aqui ó Vamos escavar aqui Beleza Já tem gente que escava ali Ah deixa eu setar prioridade também A Freya 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 A Freya Freya vai escavar E esse aqui vai pesquisar O resto Tá Aqui Requires Empty Tá Tem que botar uma saída Pra esse cara Mas não tem mineral bruto ainda Cara Sou obrigado a vir pra cá Ó Então quem tem escavação Vem pra cá Tá mas pra gerar Pra bombear Eu vou precisar de botar uma bomba Aqui também Deixa eu fazer diferente Deixa eu abrir mais Isso aqui Fazer assim ó Tá Temos coisas novas Telescópio Não quero nada agora Tá Temos supercomputador E Ah Minha duplicadora Beleza Supercomputador Eu preciso de água Ó Madeira tem ido-se embora Cara Rapidão tem madeira Embora aqui Se eu buscar aqui Ó Esse aqui também É uma origem de calor Interessante isso Provavelmente Essa aqui também É uma origem de calor Quando eu pegar Se eu pegar Por exemplo Aquele resfriador Ele vai ser um Removedor de calor Né Vamos escolher um modelo Pacote de suprimentos Então eu não quero isso aqui Tá Vou pegar esse aqui Pra eu Tocar sem comida Tem que dar um jeito De produzir comida Copiei isso aqui Pra cá Deixa eu ver Esse cara Ele gera quanto Ele gera Consome fosforito E a cada 3 ciclos A cada 3 ciclos Me gera 800 800 calorias A cada 3 ciclos 800 calorias O duplicante Precisa Precisa de umas Duas Duas pra cada Duplicante Deixa eu dar uma prioridade 7 aqui Pra eles virem pra cá Tá Já foi ali Então agora eu tenho como fazer Esse esvaziador de garrafa Aqui ó Esvaziador de garrafa Esses dois eu quero já Aqui eu tenho o termonulificador Ó aqui ó Esqueci o que eu tô falando Ele é um É Removedor de calor É desse jeito aqui Tá Então como tem aqui Tem a planta aqui também Ó Gela frio Então é interessante Ficou mais fácil De identificar O que que tira calor E o que que gera calor Pra gente ver Facilmente agora né Tem uma coisa Piscando aqui Não sei o que que é isso aqui ainda Será que é Derretendo Tá Vamos chegar ali Chegar ali Eu tenho mais esse carinha aqui Ó aqui eu tenho minério de ferro Cheguei no outro bioma frio também Mas aqui eu tenho minério de ferro Se eu precisar dele Mineral bruto Areia Será que tem algum bioma novo também Além desse inicial Deve ter cara Tem esse aqui E aqui temos uma planta Nola Nola Loivera Pink apple Salmoura Tá Deixa eu pesquisar aqui agora É esse aqui ó Pra ter o A estação de tosa Aqui eu quero água O que que esse cara tem armazenado aqui Deixa eu ver Ele tem gelo e água Água 25 graus 500 quilos de água É Dá pra brincar Eu não tenho bomba ainda Então também tem que pesquisar essa bomba Aqui Copiar Pra cá Pra cá Esse aqui Atmosfera Ah tá Tem que ter Tem que ter dióxido de carbono Aqui eu vou Ah não tenho pia ainda Como eu não tenho pia Pia na saúde Deixa eu colocar essa pia aqui Eu já transformar isso aqui no banheiro Tem um bloquinho de neve ali Pra fechar Por que que Ah tá sem cama Coitado da feia A freia Pronto Temperatura aqui ó Tá Menos Menos 11 Deixa eu dar uma prioridade 9 E 7 aqui pra ele fazer de uma vez O que que deu aqui Ah fertilização Tá Ó aqui ó Estão esvaziando Lá vai Maria Exvaziar A chaleirona E colocou a água ali Beleza Eu acho que essa água aqui Ela vai Congelar Tá Tá tudo frio ao redor Deixa eu tentar tirar aqui Só pra ver se melhora Ele vai Fazendo aos poucos aqui Ele usa madeira E gelo Beleza Bora acelerar Por enquanto Nada muito Ó Que grande diferença Tá Tá Bioma gelado Beleza Mas No auction not included Tudo aquece Bioma inicial vai ser problemático Depois eu acredito que não Tá É a minha expectativa Tutorial Coletando água Construir um manual Abra canos Beleza Aqui ó Fizeram o Aquilo ali Eu tenho Tá Tá Desativado alto Engarrafar A água aqui sai rápida Cara Ó E gelo Convertido rapidamente Em água Já tô com 800kg de água Deixa eu desmontar aqui Pra caso eu queira Colocar A bomba né Pra já já começar a gerar oxigênio Aqui virou um banheiro O que eu espero Deixa eu ver Latrina Refeitório Quarto diverso Tá Deixa Eu não posso colocar nada aqui Posso colocar uma porta Beleza Aqui eu construo uma Acho que virou um quarto Quarto não Uma barraca né Será que ele tá indo aqui Freya Tá indo minerar Aqui Liberou O material Sacarosa Já tinha Minério Por enquanto Nenhum Geyser Cara Por enquanto Nenhum Geyser Não sei se esse mapa Vai ter ou não Mas por enquanto Nada Tá Eu precisava Colocar um bichinho Desse aqui Preso em algum lugar Pra começar a Minerar madeira Minerar madeira Pra coletar madeira Deixa eu puxar pra cá Aí esse Cara Vou botar aqui Dois Eu vou colocar Na verdade Eu não posso brincar Tô quase sem comida Tô quase sem comida Como é que funciona O compactador Me cobria Microbiano Será que tem alguma mudança Coisadinha 9 Aqui pra gente Tratar ali Deixa eu Acolher esse cara Beleza Já tem esse bloquinho Aqui 1.600 calorias Tá Deixa eu pegar Esse bloquinho Eu vou colocar Dois Dois Pra começar a brincadeira E aí eu tranco Esse cara Aqui ó 44 blocos É pra brincar Dá Porque a estação Já deve tá Pra sair Como é que tá Como é que estão As pesquisas aqui Tá quase Vai faltar avançada E a geração E a geração de energia Eu já poderia Tá gerando energia Carvão Já né Ó Colheu aqui ó Tá colhendo Colheu Pinkabush Pinkabush O que eu posso fazer aqui Barra de lama Ramo Barra de lama Nada de novo Comida Churrasqueira Vamos colocar A churrasqueira elétrica Aqui E ligar aqui também Prioridade 9 Eu quero ver isso aqui sair Tá Aqui eu copio Esse cara Aqui Prioridadezinha 7 Ah Preciso ter comida Beleza Mas o que eu posso fazer Eu tenho Pinkapple Skewer Pinkapple Aí eu transformo Ah Essa aqui é interessante Eu aumento ela A 50% A capacidade dela Só que eu preciso Ter uma Ter um cozinheiro Deixa eu ver se eu já posso Ter cozinheiro aqui Maria vai virar cozinheira Tá Agricultura melhorada Mas era pra ser Esse cara aqui Esse cara tem Habilidade de cozinhar Mas não Vai a Maria Depois eu penso em trocar Então agora a gente tem aqui Deixa ela fazer infinito Isso aqui Prioridadezinha 7 Pra começar a brincadeira Tô com 9.600 calorias Vamos ver se sai A primeira comida aqui Esses avisos São os mesmos Aqui Não é um Gerador de oxigênio ainda A gente já eliminou Todos os oxalitos Já né Já Então deixa eu abrir Mais oxalitos aqui Aqui tem mais um Aqui também Aqui Novos imprimíveis Vamos ver o que veio Interessante Alga Alga Vou pegar alga Claro Eu tô sem geração de oxigênio Essa alga vai Me ajudar Prioridadezinha 9 Aqui que a gente tá sem oxigênio Deu certo Já que esse bichinho Já tá aqui Estação Eu já tenho Estação de tratamento Mas eu já já Vou ter Avançado Esse aí Eu já vou ter A estação de tosa Vamos ver como é Que vai funcionar A tosa desses bichinhos Aqui Será que eu consigo Mover pra cá Não Ainda não Beleza Saiu Deixa eu pegar a estação Aqui Estação de tosa Vou colocar uma A energia Tem né Prioridadezinha 9 Aqui também Que eu quero ver Se aqui funcionando Ver se esse bichinho Vai ser tratado Esse aqui também Será que eu posso Colocar ele na tosa Fibra de caniço Nossa Quanta fibra de caniço 5 unidades De fibra de caniço O que esse cara Come Come Plum scratch plant Onde é que tá Esse bichinho plant Tá aqui Ah tá aqui Cocôzinho Ah Tá o cocôzinho Ali cara Se eu botar nesse Eu preciso fazer Fosforito e argila Ah Boa Boa Ah eu preciso Do que aqui Pecuária 1 Na colônia Pecuária 1 Pecuária 1 E aqui diante Detalhe Detalhe Estação de cuidado Deixa eu colocar aqui O bom de tá frio Desse jeito É que ele tá refrigerado Tá não Mas ele tem que tá Menos de 18 graus Aqui tá menos 10 Aqui tá menos 24 Então a gente pode pegar Esse cara Construir aqui Aí essa caixa De refeição A gente desmonta Compiar configurações Pra cá Beleza Isso aqui a gente desmonta Aqui eu quero Tudo que é comestível Traz tudo que é comestível Pra cá Aí que a gente vai ficar Na temperatura boa A atmosfera estéreo E bem congelado Galera Acho que é isso Cara O primeiro episódio Tá de boa Aqui eu já tenho que Parar com isso aqui Como é que eu paro ele Já ativou a estrutura Já tá cheio de água A água tá na temperatura Acho que vai virar tudo Virar gelo de novo Porque tá Tá muito frio ao redor Aqui ó Então não tá dando conta Deixa eu até Tentar fazer uma Escavação ao redor Aqui Só pra separar O minério Tá Eles estão trazendo O material pra cá Fresco Beleza Aqui tá frio Tá bastante frio Acho que Estragar a comida A gente não vai ter Esse problema Então pessoal Pro primeiro episódio Dessa versão beta Acho que é isso Não vi tanta novidade Assim legal Tem os itens novos Tem Temperatura nova Tem Mecânicas novas De temperatura Tem essa Mecânica não Mas é status Pelo menos aqui Que mostra O item O que acontece Com cada temperatura Tem esse item Mostra agora Qual que gera Calor E qual que não gera Então é isso aí pessoal Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Comentem o que vocês estão achando O que vocês acharam Até agora Dessa versão beta Da expansão Aqui também Deixa eu desligar Pra não ter treta Isso Beleza É isso aí Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Comentem Se inscrevam Se não for inscrito Deixem o like E até mais Valeu Tchau